Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Eu estou aqui no mundo de PK-XD com o amigo da onça Sim, Peter! Pro dia mais triste do ano Por que, amigo da onça? Peter, por que você chegou à conclusão de uma coisa? Ah, não O que você vai falar hoje? Vou falar sobre o Pet Fantasminha e de uma maneira muito, mas muito fácil de conseguir ele aqui no PK-XD Mas olha que tristeza, Peter! Quer dizer que o Pet morreu? Não, amigo da onça, ele já nasceu Fantasminha Por que para virar Fantasma? Morre, vira Fantasma Amigo da onça, por exemplo, você Você está puro osso, criatura Você é Fantasma? Você morreu? Não Te ressuscitaram? Tiraram de você de dentro dessa lápide aqui para você estar agora? Não É porque é Halloween! É Halloween! No Halloween é assim, a temática é assim, de caveirinha, de Fantasminha Entendeu agora, amigo da onça? Por que meu zóio já estava cheio de tristeza? Você o quê? Meu zóio Zóio? É, porque a gente chora pelos zóios A gente não, só você Eu não tenho isso aí não Eu tenho olhos A gente chora pelos zóios Estava cheio de tristeza, Peter Porque eu falei assim, lançaram Fantasma Se lançaram Fantasma é porque morreu Você vai ver, amigo da onça Quando ele chegar aqui, o tanto que ele vai correr, pular, pedir comida, pedir água Quem está morto, pede água Quem está morto, está com fome, quer comer? Não Então, amigo da onça Ah, fala sério Ó, e deixa eu já avisar mais uma vez, né? Porque vai que alguém não prestou atenção no comecinho do vídeo Porque esse vídeo vai ser para dizer uma forma muito fácil e rápida De conseguir o pé de fantasminha Então tem que ficar ligado até o final do vídeo Porque eu vou contar ao longo de todo o vídeo, né, amigo da onça? Você vai dar algum segredo, Peter? É um segredo, mas que na verdade é mais spoiler do que segredo É uma coisa que vai acontecer aqui muito em breve E todo mundo precisa ficar sabendo Extra, extra Vai ter segredo reloístico no final Isso, amigo da onça Isso, reloístico Isso Ah, tá, tudo bem Tirma, o pé de fantasminha está aqui em cima Aqui na lojinha Você clica aqui no maisinho Depois vem aqui E ele está aqui, ó Pacte assustador Pacte fantasma para assustar a vizinhança Aí em 13 dias Ah, entendi Aí está aqui, ó Pacte assustador Pacte fantasma Peguei aqui Ele custa 200 gemas Já peguei ele aqui Ele não apareceu aqui do meu lado Eu tenho que agora pegar ele aqui no inventário de pets Onde ele está? Onde ele está? Cadê você, pé de fantasminha Tipo, está invisível Nossa O meu cachorro Kit também é fantasma? Olha isso Está sem cor Ele é para ele ser azul com branco Será que é uma maldição? Nossa E todos dessa daí Vai virar todo das Park Desk Ó, está aqui, ó Pé de fantasminha Nada a ver, amigão Olha, ele é lendário E ele é um fantasminha calmo Hum, que bom Olha, seu dia 21 de outubro Pronto, já está aqui comigo Olha só Ele vai dropando ossos Olha só Ele faz um rastro de ossos O cachorro corre atrás do osso É, não Esse aí Larga o osso Esse vai soltando os ossos Não, e tipo Se os ossinhos estão caindo Então quer dizer que daqui a pouco ele vai desaparecer, né Porque ele é feito de osso também Ele está desmanchando então Enquanto ele anda Que daorinha Onde você foi para pegar o cachorro? Aqui em cima na lojinha Clica no mais Aí depois de clicar no mais Vai na setinha ali do lado Aqui, ó Nessa parte das estrelas Daí ele vai estar aqui Bom, olha só então Tirma Pet fantasminha E vocês viram que eu paguei 200 gemas por ele E agora vocês devem estar pensando Petter, eu não tenho 200 gemas Como eu faço para ter 200 gemas? Calma que vão começar agora as dicas Para você ter o pet fantasminha é muito fácil e rápido Primeiro de tudo, eu vou dizer, na minha opinião Que vale a pena gastar essas gemas com ele Por quê? Primeiro porque ele é um pet legal Segundo porque ele é um pet temático, né E terceiro porque ele é muito, mas muito Diferentão dos outros pets Eu acho que ele é um pet que Faz diferença ter na pet decks, né Pet decks, amigo dão Você falou errado e agora eu quase me confundi Então, Tirma Ah, mas e se depois ele estiver lá No pet shop para comprar Com moedinhas Como às vezes os outros pets aparecem Talvez sim, talvez não Tem pets que realmente vão para lá E tem pets que nunca foram para lá Depois das atualizações, né Medonça Que eles só voltam realmente depois Na próxima atualização Então, né Estou falando, tipo, tudo na minha opinião Aí, beleza Estou achando também que vale a pena comprar Só que não tem 200 gemas Como eu faço para ter todas essas gemas, Petter? Seguinte A dica é essa Se você vier aqui nas missões E começar a procurar Tem missões que dão gemas Tipo essa daqui Coma 15 doces Super fácil Dá duas gemas Essa daqui, ó Caçou 15 fantasmas Muito fácil Dá duas gemas Aqui no diário A maioria de moedas mesmo Essa daqui não tem Na semanal Dá muita gema Olha isso daqui, amigo dão Olha quantas gemas Na missão semanal Se você for somando 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4 Dá muita gema Não precisa, amigo dão Amigo dão Deixa pra lá Não precisa Já sabemos que são muitas Né Melhor você não fazer essa como Daí aqui, ó Já dá muita gema Você consegue também gema Nas caixas surpresas Será que você já coletou Todas as caixas surpresas Da atualização de Halloween? Tipo, aqui pra mim Essa daqui é a caixa mais troll Porque ela volta o tempo todo Ela vem uma peça do outfit Né, amigo dão É uma caixa fantasma Ela vem uma peça do outfit Né, amigo dão Você pegou ela esses dias, né Quando eu peguei Eu nem lembro faz tanto tempo Ó, ali tem uma outra caixa Tá vendo ali, ó Aquela eu não coletei Será que é com gema Ou será que é com moedas Deve ser moedinhas, né Não sei, não sei Vamos descobrir Vamos descobrir Porque já tem mais uma caixa aqui, ó Vai que já é mais uma fonte de gema Pra você que tá querendo Esse pé de fantasminha Vamos ver Ih, a caixa do... Aí, ó Mais uma gema Mais uma gema Então, a gente já deu essa dica Evolução evoluindo o meu pet fantasminha E enquanto eu evoluo ele Vão aparecer aí Partes de um código na tela Para mais do que um resgate Já conto quantos resgates, amigo dão Será que a gente já fala? Bom, vamos fazer o seguinte Presta atenção nos próximos vídeos Que uma coisa já posso ter certeza Ó, é mais do que um resgate Então tem mais gente Com chance de ganhar gemas aqui no PKXD É só assistir o meu vídeo Aqui Que já já eu vou postar Ficar de olho em todas as partes do código E resgatar o código Exatamente quando o vídeo acabar Porque no próprio vídeo Esse código vai estar completo Aí fica mais fácil De ter esse pet fantasminha, né Amigo dão E como que eu encerro o vídeo Agora que você está longe Ó, o meu também está pedindo água Peraí que eu vou levar o meu também Para tomar água Vou levar Ó, enquanto eu estou levando O meu pet para tomar água Já se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Porque quando eu soltar O próximo vídeo Que vai ter o código completo Para você ganhar gemas Aqui no PKXD Você vai perder Se você não for inscrito Então tem que se inscrever Né, meu dança Sim, Peter E você vai achar eu Achei, achei Olha, dos bugs Nossa Você estava fazendo Eu não estou fazendo isso Você está dançando Não estou fazendo isso Mas você está dançando Vamos ver se vai dar um jeito Agora, Peter É, deu Não, deu Você está Aí, parou Você desbugou Desbugou Tá bom Eu vou aqui levar O meu pet fantasminha Para tomar água Peraí Já estou levando Aqui Pronto Agora sim Olha a primeira água Do meu petzinho O meu já fez até o primeiro xixi Como assim, amigo dão Você tomou água E fez o xixi Seu pet veio diferente Mas o xixi dele foi para cima Igual os ossos Como o xixi Que foi para cima Igual os ossos Que são ossos Ah, amigo dão Não me confunde não Não, hein Não me confunde não Peraí, onde você está agora? Você está aqui fora Ah, beleza Já achei você Ó, então recapitulando Turma Se inscreva aqui no canal Peter Toys Porque logo logo Eu vou postar um vídeo Evoluindo meu pet fantasminha E nesse vídeo Vão ter partes de um código Que no final do vídeo Você vai ter o código completo E se você for bem rápido Vai conseguir gemas grátis Aqui no PKXD Ah, e são 30 gemas Para mais de um resgate Olha, Peter Mais gente Vai conseguir ganhar E fiquem ligados Porque vamos ainda ter Mais vídeos com presentes Aqui para vocês No Halloween do PKXD Então se você gostou Desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreva no canal Se você for novo por aqui E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter E... Um abraço do amigo da onça Tchau, pessoal